Então você tá sem dinheiro pra pagar a academia, ou então tá sem tempo, ou então tá sem saco, tá? Não tá afim de ir pra academia e quer saber se treinar em casa e dar resultado. Eu vou ser bem sincero com você, não vai dar os resultados conforme a academia dá. Porém, depende, depende muito, porque vai que a pessoa que treina em casa já tem um protocolo estruturado, porque o que a gente mais vê nas academias é pessoas que chegam e não sabem nem o que vai treinar, não sabem nem o que treinou ontem, não sabem nem como tá a estrutura de treino dela, beleza? Às vezes o cara que treina em casa, que tem um acompanhamento, sabe exatamente o que ele tem que fazer. Porém, que seja uma questão só passageira, querendo ou não, uma hora você vai ter que ir pra academia, você vai ter que evoluir, você vai ter que buscar progressão de cargas, que em casa é meio complicado, a gente pode fazer outras variáveis, mas progressão de cargas não tem jeito, a gente tem que passar por ela. Então que seja só uma fase da sua vida, beleza? Volte pra academia logo.